Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal com a sua blogueira, o quê? Com este olho todo cagado de alergia, mas vamos fazer um maquia e fala usando apenas e comentando sobre as maquiagens de Mari Maria. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, claro. Ativa o sininho de notificação pra você receber. E é assim que o vídeo entra no ar. Nós temos vídeos novos, domingos e quartas, às 18h. E claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. E como de costume, né, já tô com o meu skincare feito e vamos começar com o primer, que é o Pore Perfect Primer de Mari Maria. Eu custei a comprar esse primer, mas ele me surpreendeu bastante, viu? Ele tem uma proposta, já tem resenha dele aqui no canal, bem parecida com o The Porefessional, o famosinho, sabe? Ele é meio siliconado, realmente dá aquele disfarce óptico maravilhoso nos poros. Eu gosto muito desse primer. Quando meus poros ficam mais dilatados, ele é maravilhoso, deixa a pele bem macia. Tem que tomar uns cuidadinhos aí com excessos, principalmente quando a textura do primer é mais siliconada, tá? E principalmente aqui em volta do nariz. Repara que eu só vou usar a sujeirinha aqui ó, do meu dedo pra esfumar aqui nessa direção. Não passa nessa parte aqui de cima, que é uma pele bem esticadinha. Mas no geral, ele é um primer muito bom assim. Dos primers mais acessíveis pra poros, é um dos meus favoritos. Esse primer é bem antigo. Eu não sei se ela vai reformular, né? E fazer aí com a nova identidade da marca, né? Que é com laranjinha bem ginger mesmo. Achei que ficou maravilhosa a nova identidade da marca dela. Mais bonita que a antiga. E gente, vamos até comparar aqui. Por quê? Vamos para a base. De base, a que eu gosto mesmo, assim, que foi... Acho que foi o primeiro produto da Mari Maria que eu testei, foi essa base aqui nessa versão antiga. E, inclusive, eu tenho algumas teorias na minha cabeça. Eu gosto dessa base que eu tenho três cores. Eu comprei ela nessa cor 05, totalmente errado o subtom de pele, tá? Que eu acabo usando ela um pouquinho pra ajustar tons de base extremamente muito frios. Porque esse tom aqui... Nossa! Ele fica, assim, quase que laranja na minha cara mesmo, assim, da cor dessa embalagem. Tenho essa cor aqui pra fazer misturinhas com bases muito claras. Que é a MM... Apagou aqui, mas se não me engano é a MM11. E a que mais se aproxima do meu tom de base, que tá acabando, tá no finalzinho, é a MM7. Que é a que eu pretendo recomprar depois. Porém, essa base aqui tá em falta em todos os lugares. O que me leva a pensar que ela vai... Eu vou colocar essa base aqui no dorso da minha mão. O que me leva a pensar que ela vai reformular essa base. Porque ela já tá na identidade visual. Porém, ela fez aquela base mais matte. A primeira, né? A Velvet. E vou dar um spoiler aqui do corretivo, né? Que eu vou usar com vocês. Porque eu quero muito... Esse tom, a MM7, tá escura pra mim. Se eu usar ela sozinha no momento. E eu quero fazer um teste misturando com o próprio corretivo da Mari Maria, tá? Então eu vou colocar aqui no dorso da minha mão um pouco de produto. Pra fazer essa misturinha. E voltando ao assunto. Eu acho que ela vai reformular essa base. Por isso que ela tá quase que impossível de achar, tá? A maioria dos tons. O que tem disponível são tons aí que eu acho que eles estão... Pra desovar mesmo. Queimar o estoque, ó. Coloquei aqui. Vou misturar com o dedo. Ficou mais base do que o corretivo, né? Mas eu queria dar esse toque. Depois eu vou mencionar o corretivo. Se você não assistiu, tem resenha completa aqui no canal. O link vai estar no box de informação aqui abaixo. Assim como da base Cover Up. Quando ela lançou. Porque é uma base maravilhosa, assim. É uma das minhas favoritas nacionais. Muito resistente. E por que eu tô querendo misturar? Porque quem viu a resenha sabe que... Mesmo eles tendo o mesmo nome. Que é uma das coisas que eu acredito. Esse corretivo, ele é bem mais hidratante. Então tem uma pegada bem diferente dessa base aqui. A versão antiga, creio eu, que vai vir uma e uma nova. Posso estar errada. Ainda mais porque parece que a Velvet. Que era mais mate. Tá um pouco mais hidratante. Não chega a ser hidratante. Mas tá um pouco com o acabamento um pouco mais natural. Que é o acabamento que essa entrega. Acho que pode vir uma mudança aí. Ainda assim, tá vendo? Mas eu acho que vai dar certo. Porque meu rosto é bem mais claro que o meu colo. E eu vou iluminar bastante com esse corretivo. Porque quem viu aí na resenha viu tanto que esse corretivo é maravilhoso. Ele tem uma cobertura... Médio cobertura alta. Mas assim, média alta a alta. E ele é muito fino. Então assim, se tem um produto bom de você passar por cima de outro sem pesar, é esse corretivo, tá? Acho que eu gostei, hein? Dessa misturinha aí. Porque se eu tivesse usado essa base na cor 7 sozinha, vocês iam ver o tanto que ia ficar mais escuro assim. Não ia dar muito bom porque... Ai gente, eu tô nessa palidez aí, né? Tô ficando transparente, Gasparzinho já. Inclusive, me deixa aqui nos comentários abaixo, mas seja assim, sincero. Se você realmente tem interesse na base velvet, se você quer muito. Porque algumas me pediram muito resenha desse corretivo, eu falei, comprei. E me pediram muito da base velvet reformulada. Mas, ai gente, muitas coisas assim. Eu tô com uma lista enorme de coisas pra comprar, pra precisar pra vocês. E eu tô precisando da ajuda de vocês pra decidir. Porque infelizmente não dá pra comprar tudo, né? Vamos torcer aí para Mari Maria, Oceane, notar essa blogueira aqui. Que ia facilitar muito a nossa vida, né? E a gente ia ter resenha de tudo real, oficial. E aí eu não vou nem neutralizar a olheira, porque eu vou mostrar pra vocês de novo esse corretivo maravilhoso, gente. O que é esse corretivo? Eu tô apaixonada, assim... Ele... Talvez ele pode até... Eu acho que eu gostei mais dele do que o da Bruna Tavares. Eu tô na dúvida se eu gosto mais dele. Ele tá pau a pau aí na minha cabeça que eu preciso fazer uns testes com o da Oceane. Que é o meu favoritinho, assim, do momento nacional. E aqui eu tô aplicando bastante produto porque minha pele está problemáticaça. Vocês estão vendo esse tanto de espinha aí, né? Socorro! Ele é muito fácil de esfumar. Olha isso, gente. Ele tem esse acabamento maravilhoso. Assim, a Mari Maria demorou pra lançar um corretivo, mas assim... Ela usou todo esse tempo pra acertar nessa formulação e acertou em cheio. Porque, sinceramente, perfeito esse corretivo. Olha isso, gente. Mesmo com uma cobertura boa, o acabamento dele fica tão bonito, tão natural. Aplicar um pouquinho aqui no centro da testa, que eu acabei esquecendo. E mesmo ele sendo mais hidratante, ele não fica melequento, tá? Ah, não. Tô apaixonada nesse corretivo. Vou deixar esse aqui em cima dessa big espinha. Porque aqui eu tô com espinhas. Mas essa aqui é uma big espinha. Cavucada, obviamente, porque eu não dou conta. Então, inclusive, eu não gosto muito de fazer esse... Depende muito do corretivo, porque eu acho que dá uma pesada a mais na make. Mas como esse corretivo tem uma textura tão fininha, tão levinha... Eu tenho feito isso, ó. Que até ajuda no contorno e não deixa a pele pesada. Vou deixar aqui um acúmulozinho, porque depois eu vou selar bem essa região. Não tenho pó ainda de Mari Maria. Confesso que depois desse corretivo... Ainda mais que ele tem um nome, Soft Silk. Um nome que eu gostei bastante. Fiquem muito curiosas pra testar. Mas até o momento, gente, eu preciso comprar o da Payot antes pra testar, tá? Então, assim, eu vou comprar o pó da Payot assim que eu terminar o meu próximo pó. Tenho alguns acabando aí. Assim que eu terminar o meu próximo pó, vou recomprar ele. Aí depois eu vou ver aí minhas finanças pra recomprar o pó de Mari Maria. Se você já testou esse pó, me conta aqui nos comentários abaixo se ele é realmente maravilhoso. Se vale a pena ou se eu já posso passar pra próxima, entendeu? É porque esse corretivo, assim... Mari Maria tem surpreendido muito com esses últimos lançamentos, né? Vou passar até mais um pouquinho aqui que eu vou deixar um leve acúmulo. E voa lá, amor! Selei essa pele, passei gelzinho nas sobrancelhas, porque eu ainda não tenho de Mari Maria. Confesso que é um dos produtos que eu gostei bastante da proposta. Pretendo ainda testar. E fiz a minha pele porque também não tem os blushes dela. Queria muito, né? Quero ver aí nem blush nem iluminador. Eu confesso que dois que eu testei na mão me pareceu, tá? No dia que eu testei na mão, que tem brilho... A partícula de brilho... Que tem brilho, óbvio que tem brilho. Que a partícula de brilho dele não é aquela mini que vem de dentro, que é o que eu amo, sabe? Deu pra ver. Eu não gosto de partículas de brilho visível. Eu gosto daquelas micro... Que passam imperceptíveis. Então, assim... Tem dois tons de blush dela que eu tenho muita vontade de testar. Os iluminadores ainda não achei um que me brilhassem os olhos por causa desse motivo das partículas de brilho, tá? Mas vamos fazer uma make belíssima nesses olhos aqui. Porque uma das minhas paletas favoritas, maravilhosas, que tem resenha aqui no canal também. Vou deixar o link no box de informação aqui abaixo. Que eu amei. Deu polêmica pelo preço e a quantidade de sombra, na verdade. Porque vem cinco sombras. Mas muitas pessoas não levaram em consideração a gramatura de cada sombra, tá? Que vem bastante produto. Principalmente essa aqui, que é a Nude. Que são tons bem neutros e bem versáteis. Maravilhosos, assim. Todos os tons são muito usuais. Tem uma cintilante e tem um glitter prensado. Então, assim, é uma paleta muito completa. Vou começar, como sempre. Pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o A35 da Macrylan. Vocês estão cansados de ver. Com esse tom de marrom mais claro aqui, ó. Tirar um pouquinho o excesso. E vou começar a fazer aquele esfumado belíssimo no côncavo, que eu amo, né? Qual make eu não começo com o tom de esfumado no côncavo? Não tem, porque tudo na minha vida. Quero muito que as pessoas descubram, até hoje, o poder que um belo côncavo tem, gente. Sério, tem gente que a pessoa só fica triste. Ai, meu olho é horrível. Não dá pra fazer delineado gatinho, foxiais, não valoriza e tal. Mas, gente, aí quando eu olho, a pessoa tem um côncavo maravilhoso. Vamos valorizar os côncavos. E côncavo, pra quem não tem, é uma coisa mais fácil de dar aquele efeito, assim. Tem uns truques que dá pra dar aquele efeito de que a pessoa tem realmente um côncavo fake ali, sabe? O que o gatinho só vai atrapalhar. Esse tom de marrom, gente, ele é perfeito. Vou pegar um pouco mais de produto, ó. Dessa vez eu vou encharcar o pincel e eu vou começar a passar aqui no centro da minha pálpebra móvel. Como base do esfumado. Não vou passar no canto externo, porque... Inclusive, gente, algo importante, eu não selei a pálpebra, tá? Eu só selei aqui abaixo dos olhos e essa espinha aqui, que, né, precisa. Porque eu acho que pigmenta melhor o produto direto no corretivo sem selar. E eu tô testando esse corretivo da Mari Maria sem selar, tá? E ele até o momento tá me surpreendendo. Porque alguns corretivos sem selar não rola. Ele fica muito melequento, ele acumula nas linhas. E aí eu tô... Não é que sem selar, né? Eu tô selando com a sombra, que é algo que eu gosto muito de fazer. E agora com o pincel, ó, bem menorzinho de esfumar. Esse daqui também da Macrylan é o BT11. Vou vir com essa mesma sombra e vou fazer a base do esfumado. Tiro um pouquinho o excesso, gente, aos cílios inferiores. Isso aqui, gente, com o pincel certo é a coisa mais fácil de fazer. Que é vai e vem, vai e vem, vai e vem. Concentro bem no canto externo e com a sujeirinha trago aqui pro centro. E aí emendo aqui, ó, com... Ó, faço um puxadinho aqui pra emendar com o esfumado, que a gente vai fazer aqui em cima no canto externo da pálpebra superior. E agora com o pincel menorzinho, ó, de esfumar. Esse daqui, gente, ele é da Frande, Miss Frande, e não tem referência, ó. Gente, que tristeza. Tô tentando achar esse pincel online aí por aí e não tô achando ainda. Ver se eu descubro uma referência. Porque na embalagem, no vídeo testando esse pincel, nem na embalagem que eu joguei fora tem uma referência a esse pincel. Como pode isso? Vou aplicar aqui, ó, no canto externo. Pego um pouquinho. Deixo bem concentrado aqui, rente aos cílios, ó. Bem na raiz. E aí com a sujeirinha eu vou trazer aqui pra dentro e vou subir pro côncavo. Só com a sujeirinha do pincel. Faço até um leve puxadinho aqui, ó. Volto só com a sujeirinha desse pincel pra dar um acabamento aqui nessas bordinhas. Olha só, já temos um esfumado belíssimo. Clássico. Assim, to go, para todas as ocasiões. Agora com o pincel assim, ó, chanfradinho, pequeno. Esse aqui é o da Nina, gente. É porque o meu outro tá sujo, mas poderia ser esse aqui da Macrylan, que ele tá sujo, do outro vídeo que eu gravei, que é o F12. Que é Fs, tô louca. Vou vir com essa mesma sombra, ó, e vou intensificar esse esfumado rente aos cílios inferiores, sempre concentrando no canto externo. E aí com a sujeirinha, eu trago aqui pro canto interno. Volto com a sujeirinha desse pincel aqui pra dar um acabamento. E agora vamos lá. Primeiro, eu queria muito fazer... Na verdade eu não vou aplicar pro dedo, gente. Essa sombra é maravilhosa de aplicar pro dedo, mas eu quero que ela fique mais precisa. Vou vir com esse pincelzinho aqui da Marsat, que é o MS11. Vou me descer. Com qualquer fixo, se você não tiver fixo, pode ser água mesmo. E vou vir com essa sombra cintilante aqui, ó. E como eu falei pra vocês, eu quero ela mais precisa. Então eu vou aplicar aqui bem no canto interno, ó. E aí eu vou descer aqui pro ponto de luz, na entradinha. E aí só com a sujeirinha do pincel, que eu vou começar a esfumar ela subindo aqui, ó. Bem nessa entrada, tá vendo? Bem... Por isso que eu passei aquele marrom no meio, Carol, só. Volto com a sujeirinha desse pincel aqui, ó, pra esfumar essas bordinhas. Com o dedo mesmo, essa sombra aqui, gente, ela é... Vou vir com esse glitter prensado. Você tem que pressionar ele e arrastar pra ele transferir pro seu dedo, ó. Ó, tá vendo? E aí sim, eu vou aplicar aqui nessa transição de leve. Esse produto aqui, eu prefiro aplicar ele com os dedos. Porém, tá vendo que ele subiu ali? Pra onde que eu não queria? Eu queria só um detalhezinho. Vou vir com esse pincel aqui pra ver se eu consigo tirar ele dali, ó. Tá vendo? E aí eu vou esfumar essas bordinhas aqui, tirar esse excesso de brilho. Tá vendo? Se você quer um brilho, uma coisa assim mais clássica, ainda assim que brilhe muito, tem a sombra. E tem o glitter só, que ele tá aqui no sentido, e ele misturado um pouco. Você pode usar as duas juntas ou só misturado. Esse aqui é um glitter mesmo, então assim, não sugiro usar ele durante o dia. É uma coisa mais festa mesmo, tá? Agora esse aqui não, esse aqui é bem elegante. Tá vendo a diferença? Mas os dois são maravilhosos. E esse aqui tem um pouco de copper, de bronze, assim. Ficou bem bonito, assim. Uma mistura de cores esse glitter. E olha só, só assim também passaria muita máscara de cílios. Já temos uma make maravilhosa, sem erro. E um passo a mais, né, que sempre dá aquela valorizada, assim, que eu amo fazer. Vou vir com esse mesmo pincel que a gente usou aqui pra fazer o esfumadinho rente aos cílios. E vou vir com esse tom de marrom mais escuro. E novamente, dessa vez também só vou concentrar aqui no canto externo, ó. Rente a raiz dos cílios. Ó, só até a metade do olho. E aí eu posso até fazer uma leve puxadinha aqui. Aí com a sujeirinha eu dou um acabamento aqui. Volto só com a sujeirinha desse pincel aqui, ó, pra deixar esfumado. Volto aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel pra dar aquela intensificada aqui na raiz. E bem na pontinha aqui. E voilá, amores. Curvex, muita máscara de cílios, varriu o excesso de pó que tava aqui. E olha só, já temos uma make clássica, belíssima, esfumado de milhões. E vamos finalizar com lábios, começando com um dos meus batons favoritos da vida. Que batom maravilhoso esse. Gente, e olha só, toda vez que eu aparecia com esse batom, tanto pessoalmente quanto em vídeos e em fotos nos stories, todo mundo perguntava que batom é esse. E é o batom da Mari Maria na cor show. Esse dessa embalagenzinha aqui. O que tem de amiga minha que pirou com esse batom aqui. E o bom é que, além dele ter uma cor e uma formulação linda, ele vem nessa embalagem tchuquinha, que ele é ótimo porque ele funciona como batom e ele é ótimo pra contornar os lábios, sabe? O que às vezes um batom com a bala muito gorda acaba dificultando um pouco. E olha só. A cor dele, a facilidade, ele encaixa... ...perfeitamente. Inclusive, fazia um bom tempo que eu não usava esse batom e agora eu tô me perguntando por quê. Porque ele é muito maravilhoso. Vou dar um acabamento aqui com essa anjinha, ó. E antes da gente ir pro próximo produto, eu vou dar esse zoom pra vocês. Que batom de milhões! Olha que maravilhoso. Ah, eu esqueci de varrer. Mas é que ele vai dar essa casquinha branca mesmo, gente, de pó. Pelo menos não vai ficar aquele vermelho de espinha, né? Por quê? Nesse caso aqui, que eu espremei a espinha, ela tá soltando aguinha e sangue, sabe? E aí tem que ser o pó mesmo, a prova d'água, pra poder não ficar abrindo. Tá? Mas já olha aqui, nessa distância. Lembrando que maquiagem não corrige textura. Então dá pra ver um alto relevinho aqui, mas tá meio camuflado bem, sabe? Poderia, inclusive, camuflar mais aqui, ó. Pô um excesso aqui, tipo, pô um pouquinho. Mas olha só, gente. Ah não, já tá maravilhoso. E vamos finalizar também com um gloss belíssimo. Gente, que é esse aqui, na cor Bergamota, da linha Fire Kiss Gloss. Ele tem aquele leve aumentadinha nos lábios, ele é maravilhoso. Mas eu já super usava essa make, ainda mais que ela tá com brilho já nos olhos, com esse batom só. Que lindo. Mas, como eu gosto muito de brilho e eu gosto muito de gloss, tem como melhorar. Não, gente. Não, fala sério. E ele tem um cheiro que eu não sei explicar. Ele é muito cheiroso. E é hidratante. Ele é... A textura dele parece uma aguinha hidratante, tá? Ele é um dos glosses mais textura a aguinha que eu já usei. Muito lindo, muito confortável. Vou ficar até só mais um pouquinho aqui. Opa, que foi muito, né Lilia? Que eu gosto de deixar esse meio aqui bem molhado. E temos, mores, um dos produtos também que eu tenho de Mari Maria, que tá lá no meu kit de make profissional, que eu amo. Não é tanto que eu uso pro meu tom de pele, mas pra quem tem peles bem morenas, é o batom na cor model. Que ele é um batom mais amarronzado, quente. Chiquérrimo para as morenas, gente. Eu amo. Ele tem uma saída muito boa. Tanto sozinho quanto pra fazer misturinhas, ó. Vamos ver aquele zoom de milhões nessa make. Ignora meu olho, né? Que tá nesse nível aqui, precário de alergia. Mas olha que brilho, que lindo. As sombras dessa paleta são incríveis todas. Dá um super efeito. E ter esse glitter prensado é uma opção a mais. Pra quando você mesma quiser se produzir pra alguma festa. Quebra um super galho. Porque dá um super efeito, assim. Festão mesmo. Olha que lindo. Os produtos de pele. Essa base aqui da Mari Maria. Tô pegando essa aqui na embalagem nova. Porque essa embalagem aqui nem vende mais. É uma das minhas bases favoritas no mercado nacional. Indico todo mundo ter essa base aqui. Porque ela é muito à prova d'água, tá? Tem uma durabilidade, uma resistência incrível. Então é uma ótima base pra fazer misturinhas, inclusive. Esse corretivo dela aqui tá de parabéns, como eu falei pra vocês. Se vocês quiserem, posso até fazer uma batalha com o corretivo do oceano. Deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês querem. Porque ele com certeza já passou da Bruna Tavares, o BT Skin Plush. Acho que ele tá pau a pau aí com o da Oceane. Assistam a resenha, tá? Com mais detalhes. Olha, acho que Mari Maria, principalmente nesses lançamentos agora, ela tá brilhando muito. Mas assim, cada lançamento mais maravilhoso que o outro. Deixa aqui nos comentários abaixo. Se você gostou mais desse maqui e fala temático de linha de make de blogueiras. Deixa aqui nos comentários abaixo qual que é a próxima blogueira que eu devo gravar. Lembrando que as três primeiras que eu já fiz, linha Nina Secrets, Mariana Saad e Bruna Tavares, são as que eu mais tenho produtos. Essa é da Mari Maria, eu tenho menos produtos, mas olha, os produtos que eu comprei são bem certeiros, como vocês viram. O das outras eu acabei me arriscando mais, mas teve alguns que me decepcionaram um pouco. Mas me conta aqui qual que você quer que eu grave mesmo eu tendo menos produtos dessa blogueira. Um beijo e até o próximo vídeo.